É um assunto muito polêmico, muito polêmico mesmo, porque a gente sabe que cada situação é uma situação diferente, cada cabeça é um mundo diferente, cada família tem as suas dificuldades, as suas facilidades, a sua educação, a sua cultura. E nesse instante, eu não quero falar sobre religião, porque o nosso país é um país laico. Então, falando-se num país laico, eu não quero nesse instante falar sobre religião, mas eu quero falar sobre vida. Eu entendo que o feto, o embrião, antes das 12 semanas, eles já têm um DNA. E se ele tem um DNA, ele não é a extensão da mãe. Se ele não é a extensão da mãe, se ele já é uma vida, então eu me resguardo, tem que ser protegida. E eu acrescento mais, que talvez desses 800 mil abortos que é feito no Brasil ano, segundo informações e segundo estudos, que o Estado está falhando nas campanhas contraceptivas. Seria talvez um meio de se tornar a coisa mais fácil e sem que houvesse o aborto, mortes, etc. Mortes de mães, mortes de crianças, de fetos, de embriões. Então, a minha colocação é essa. E aí, você acha que essa discussão é única e exclusivamente do Supremo, ou você acha que o Tef coloca, inserir na discussão outros atores da sociedade? É porque cada um luta com as armas que tem. A frase principal nessa pergunta é essa. Cada um luta com as armas que tem. Diante da solicitação ao STF, é claro que deve ser uma decisão do STF. Porém, é lógico que nós vivemos em um país, como todos sabemos, de âmbito religioso. Seja católico, evangélico e demais religiões que vão, talvez, em ato extremo, ímpar, se unir. Vão se unir. Porque a maioria dessas religiões, que também tem mulheres, e que mulheres se sentem representadas, talvez se unam e vá galgar nessa sociedade que bata na porta do STF, do Congresso. E essa comoção social, talvez, adi, eu não vou dizer que o STF vai ceder, mas talvez jogue mais para frente. Deixa mais para frente, eu vou me aposentar, daqui a um pouquinho. É tanto que o Barroso assumiu agora como presidente, ele não colocou na porta de outubro. Não, não colocou. Eu acho que estou entrando agora como ministro, eu vou puxar um assunto polêmico desse. Um assunto tão polêmico, não é? Não, não, não. E um outro ponto que eu quero relatar, não é o fato de se fazer abortos clandestinos, que se deve autorizar, permitir na rede, de uma forma legalizada, legalizar ou descriminalizar no país. Eu acho que são duas vias. Duas vias. Uma é se está se fazendo aleatoriamente, está se fazendo de forma clandestina. Então, nós vamos ter que saber onde é e vamos ter que buscar meios para punir. Eu vou falar aqui agora como polícia, né? Tem, existe em Cajazeiras? Porque se existe, por favor, vamos. Entra em contato, tem 197, tem 190.